Eu chorei! Eu chorei nesse episódio de Comissão. Eu chorei de tanto rir! E aí galera do canal do Mano de O, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, pra mais um episódio da segunda temporada de Comissão, gente, eu preciso começar falando nesse vídeo que eu chorei. As minhas lágrimas escorreram de tanto que eu ri. De tanto que eu ri. O Kataikun é muito da hora. E esse final ainda... Deixou tudo aqui mais quentinho. Ai gente do céu, o episódio vai começar com a Comissão ali sofrendo um bullying, talvez, do professor. Porque o professor primeiro chamou ela pra responder uma pergunta, mas depois trocou e mudou o nome pra outra pessoa. E nisso, a Nakanaka e a Yamai vão querer saber como identificar melhor os sentimentos da Comissão. O que ela tá pensando. Assim como o Tadano faz. A Nakanaka tenta chamar o Tadano. E é muito engraçado essa parte que, tipo, o Tadano já foi um chunbiou, né? O chunbiou. Então, tipo, ele sabe mais ou menos como a Nakanaka pensa. Então a Nakanaka acha que vai conseguir enganar ele naquele jeitão dela de falar, que é muito engraçado. Mas ela não consegue de jeito nenhum. E aí então que os dois, né? Começam a conversar e a Nakanaka pede pra ele ensinar ela a saber o que a Comissão tá pensando nesse monte de coisa. Nisso, a Yamai, a insuportável Yamai, aparece mais uma vez. E as duas ali vão tentando adivinhar as coisas que a Comissão tá pensando. Só que você percebe que em todas elas, elas sempre imaginam como elas pensam na visão delas. Então elas vão errar tudo. Confesso que nessa parte eu não dei tanta risada. Até porque quando tem Yamai, parece que, sei lá, cria um clima tão chato. Eu não consigo suportar a personagem e não consigo, às vezes, até achar engraçada a Nakanaka ali. A situação das duas brigando é legal. Mas, tipo, mesmo assim, a Yamai tá ali. Quando a Yamai tá ali, eu não consigo rir, velho. Nossa, me desculpa pra quem gosta dela. Mas, mano, é como alguém disse nos comentários aí, né? Você ama odiar a Yamai. É isso, é por aí mesmo. E, bom, depois disso a gente vai ter o que o pessoal comentou pra mim aqui que ia ter mesmo. Aquele pessoal, aquele grupinho de rapazes ali que se juntam pra ver com quem que eles sairiam. Começam a imaginar como seria sair com a Onemini-san, a Otori-san e com a própria Komi-san. Gente, nessa parte eu dei muita risada. Porque dessa vez o Tadano tá muito animado pra saber como seriam as reações. E, bom, com a Onemini-san, ela não fala nada, tudo. Eles vão num piquenique. E, mano, essa Onemini-san, ela e a Otori são as minhas favoritas de Komi-san. Então, tipo, eu gosto muito, mas muito das duas. Não é à toa que as duas sempre andam juntas, né? Porque, tipo, as duas andando juntas, assim, são muito legais. E aí, então, eles vão lá no piquenique e tal. Ela vai lá, tira o arrozinho da boca dele e tal. Ela come o arrozinho. Eu falei, oxe, mano, bagulho sexy assim, né? Foi bem... Valeu, eu gostei pra caramba, velho. Eu falei assim, ó, até quase roubou meu coração ali da Otori-san, né? Só que a próxima é ela, a maravilhosa Otori-san. A Otori-san chega lá, né? Já casada com o Ninjinha. Aí o Ninjinha não teve um dia muito bom no trabalho. Ela pega, simplesmente abraça ele e fala... Tá tudo bem, mano. Cara, se isso não é a melhor personagem de comissão, eu não sei o que que é. Mano, olha só como ela é fofa. E como é que vocês imaginariam os personagens? Eu imaginaria, junto com a Otori-san, chegando em casa, assim... Cheguei em casa. Aí eu tive um dia muito cansativo. Aí a Otori-san... Falando assim. E eu, tipo, olhando pra cara dela e falando... Ah, como é bom chegar em casa. Mano, ela é muito fofa. Ela é muito divertida. E eu gosto muito dela, velho. E bom, a terceira personagem é a Comissão. Eles imaginam a Comissão como se fosse um drama histórico, né? Ela sendo a esposa que ainda luta, assim, pá, não sei o quê. Achei essa parte muito da hora. Porque foi um negócio bem diferente. E aí, nesse momento, enquanto eles estão tentando decidir com quem que eles sairiam... Eles vão falar assim... Ah, Comissão, tal. E aí a Comissão chega na sala. Então eles... Dispersados. Aí cada um vai pra um canto assim, mano. Muito bom. Essas imagens. E como o anime, ele consegue variar a trilha sonora pra combinar com cada momento... Fica muito bom. O show de iluminação também. Porque você percebe que a luz, em certos detalhes, as cores... Combinam muito com o que eles querem apresentar no anime. Pra deixar a comédia mais engraçada. Então a animação tá nota 10. Tipo, eu tô gostando muito porque consegue fazer você entrar ali no espírito do anime, né? Você consegue gostar pra caramba por conta disso. Mas no final das contas, quem ganhou foi a Nakanaka. A Nakanaka, como eu disse, foi a melhor personagem que foi apresentada por eles. Foi a mais legal, assim, entre todas. Eu gosto mais da Autori-san. Então por isso que, obviamente, eu iria preferir ela. Só que o da Nakanaka, assim... Tanto que eles votaram nela como a melhor... Foi por causa disso, né? Porque ela foi a melhor apresentada ali das ideias. E a Comissão ficou em segundo, só com 7 pontos. A Nakanaka ficou com 30. E aí depois disso a gente vai ter a parte mais engraçada que ali, mano. Eu ri tanto, mas tanto que... Mano, não cabia em mim, velho. Gente, eu tive que pausar o episódio porque eu tava... Eu tava acabando com a voz, assim, rindo, velho. Porque tava muito bom. Porque o Katai, ele vai querer fazer, claro, a amizade ali com o Tadano. Então ele vai querer chamar ele pra comer. O Tadano percebe. A Comissão não. Então, o Katai tem os problemas de comunicação, assim como a Comissão. Então ele fica chateado porque quando ele vai chamar o Tadano, ele acaba falando... Ó, move a sua bunda aqui. Senta a sua bunda pra cá. E aí ele fica chateado porque não conseguiu. Foi grosso. Vai embora. O Tadano vai lá junto com ele. Enquanto a Comissão vai seguir os dois ali, mano. E aí o Tadano... O Katai Kuma é muito louco, velho. Ele começa a querer fazer a amizade com o Tadano. Bota comida na boquinha dele. E o Tadano, tipo... Ai, meu. Meu Deus. Eu estou incontrolável. Porque o Katai vai querer colocar a comida na boquinha dele. O Katai vai tentar falar assim, não. Eu liro que, tipo, tem que manter contato físico. E aí ele vai lá e toca no Tadano. Fica lá botando a mão no Tadano. No Tadano fica, tipo... O que tá acontecendo? Enquanto isso, a Comissão fica com ciúmes, cara. E a carinha dela, tipo... Eu nunca vi a Comissão brava, mas ela brava. É muito da hora. E essas partes do Katai-san tentando fazer amizade com o Tadano foi muito legal. Porque ele também estava sendo muito rígido. Então o Tadano... Como esse cara é demais, velho. Como as pessoas não podem gostar desse cara. Esse cara é demais. Ele pega pro Katai e fala assim... Pô, Katai, você não precisa ser assim. Pode ser natural comigo. A gente já é amigo. Então não tem problema. Então isso deu uma confiança pro personagem. Que até então não tinha confiança em fazer amizade com alguém, sabe? E o Tadano é um cara que tá sendo muito amigo dele. Então eu gostei muito disso. Porque a personalidade do Tadano é muito legal. O jeito que ele trata as pessoas. O jeito que ele trata a Comissão. Mesmo até quando as pessoas meio que humilham ele, assim. Tipo, a Yamai falando... Ah, mesmo sendo alguém como você. É claro que é pra ser uma tirada cômica. Porque ela não gosta dele. Mas é uma tirada cômica que enche o saco. Porque o Tadano é uma pessoa muito gente boa. Ele não merece ser tratado dessa forma. Então é muito legal quando você vê o Tadano fazendo esse tipo de coisa. E me faz gostar ainda mais do personagem. Nisso eles acabam vendo a Comissão. Acabam chamando pra comer junto. Aí a Najmi aparece e vai comer junto também. E fala pro Tadano cala a boca. Não fala pro Tadano explicar pros dois que os dois tem problema de comunicação. Porque assim é mais divertido. Os dois ficando nervoso um do lado do outro. E ainda o Katai se torna discípulo da Comissão. Porque ela é a mestre dele. Mano... Ai mano, o que que eu ri? Não tá na face da terra, gente. Se eu ficar comentando aqui eu vou dar risada toda hora e não vou conseguir falar mais nada. E aí depois disso tem a parte mais fofa do episódio. Nossa, que parte fofa. A Comissão saiu pra comprar batata doce. Coitadinha, né? Ela tentando comprar batata doce e não conseguia falar com o cara. Aí o cara ia embora. Aí ela corria atrás. Aí o cara ia embora. Aí ela corria atrás. Até ela conseguir comprar as batatas, né? Agradecer o cara. Pagar direitinho. Só que nisso o Tadano tá pensando na Comissão. Tá pensando, tá pensando. E agora ele começa a se tocar que ele está apaixonado por ela. E ele quer chamar ela pra sair. Embora ele ainda tenha muita vergonha. Nisso ele sai pra andar de bicicleta. Acaba cruzando com ela na volta pra casa dela. Fala até que vai levar ela pra casa. Mas ela não precisa. Que ela vai sozinha e tal. E aí nisso, tipo, ela dá uma batata doce pra ele. E ele fala pra ela. Ó, vamos sair aí nas férias de inverno que a gente vai ter e tal. E mano, que atitude legal tá dando. Ele está se apaixonando. As coisas do romance começam a andar. E o Bandojo começa a ficar animadinho. Porque Comissão consegue não ter só comédia. Mas ter um romance bem simples, bem fofinho. Que embora muitas pessoas disseram pra mim. Ah, o romance é enrolado. Eu não considero isso um romance enrolado. Porque a obra não quer transformar Comissão em romance. É uma comédia romântica. Que foca, tipo, 80, 90% na comédia. Então você assiste pra se divertir. E pra ver a Comissão fazendo amigos. Pra ver ela amadurecendo. Pra ver ela evoluindo. Pra ver o próprio Tadano também amadurecendo. A ideia dele tá apaixonado por ela e tal. E até o personagem sendo muito legal. Mostra muitos personagens diferentes ali. A lerdinha da Autori-san. Uma pessoa super tchiboa como a Onemini-san. É uma louca, maluca, doida, psicótica. Igual a Yamai-san. Najimi, que, putz, grila, não cala a boca. Então a obra não se trata de um romance. Por isso que a obra fica legal. Porque ela não foca no romance. E quem assiste só pelo romance pra ver. Ah, eles vão namorar, não vão namorar. Porque não vai dar certo, tal, tal, tal. Acaba perdendo essas partes. Então o importante é não manter expectativas quanto a isso. Igual eu não mantenho. E eu só fico esperando. As coisas vão acontecendo naturalmente. O autor sabe trabalhar isso. Ou a autora, não sei. E fica muito legal. Gostei muito desse episódio de Comissão. O Tadano é um exemplo de pessoa como eu deveria ser. Porque, mano, o cara é muito da hora. Embora seja algo que, tipo, às vezes pode dar ruim. Porque todo mundo tem a malícia ali. Todo mundo quer, às vezes, sair por cima em algum ponto. Então, se você for igual o Tadano, é capaz de você se lascar na vida. Tem que também ter um pouquinho de malícia pra entender as certas situações. É muito legal ver o Tadano. E focar na parte boa do negócio, né? Focar na parte de que, tipo, a gente pode ser, às vezes, até mais parecido com ele. Tentar ler as pessoas. E tentar ajudar essas pessoas. Assim como ele ajuda a Comissão, o Kataikun. Cara, muito divertido. Eu dei muita risada. Eu chorei de rir com o Kataikun. Me conta aí as partes mais divertidas do episódio pra você. E o final dele é pra finalizar daquele jeitinho maravilhoso. Com a Comissão ficando vermelhinha. Ele ficando vermelhinho. E o romance começa a andar. E o negócio começa a esquentar. O mano, o João fica animado. E foi isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pra vocês todos que compareceram até aqui. E me comenta aí o que vocês acharam desse episódio. Não se esquece. Me fala quais são as meninas ou as pessoas que você mais gostou, assim, do episódio. Que você, tipo, meu Deus, eu me interessaria por aquele ninjinha. Ou então me interessaria pela autorição, como eu. Então comenta aí pra mim, beleza? O ano de hoje tá vazando. Até uma próxima. Muito obrigado mais uma vez, gente. Beijo no coração. Fui.